Música Pô pessoal como é que é? Tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal E hoje estou aqui para vos mostrar o meu setup de gravação MotoVlog Com este Dungle Gripper Mount ou com esta garra da Dungle que eu agora tenho Eu engendei aqui um setup que é portátil, funciona e serve para qualquer capacete Mas eu posso também gravar assim, usar como uma câmera para gravar um tipo de vlog Quando estiver a andar a apresentar as motos deste género assim Onde tenho a GoPro na garra Tenho um microfone externo que é exatamente o mesmo microfone que eu uso no capacete E este é o áudio que vocês ouvem Que de certeza é um áudio muito melhor que o áudio interno das câmaras de ação Eu vou dar aqui uma volta, não para vocês estarem a ver a paisagem Mas como é uma zona ventosa Para se perceber como é que funciona o vento e como é que este microfone capta esse ruído todo E basicamente esta é mais uma versatilidade que este Gripper Mount da Dungle me oferece E então qual é o setup que eu arranjei que se torna isto tudo portátil? Basicamente são 3 produtos É o Dungle, a garra Uma câmara de ação, que neste caso eu ainda estou a usar a 3+, Tenho a 10, a variada, portanto está para esta E um microfone que eu adquiri na Amazon E como é que isto funciona tudo? Basicamente, assim Aqui, retiro A garra E está tudo interligado Umas coisas nas outras, ok? Portanto eu tenho aqui este microfone É um microfone daqueles que é usado Nomeadamente para jogos e streaming online E funciona perfeitamente É o que eu estou tentado a usar Fica sempre este conjunto agarrado E eu pego nisto e mudo para outro capacete qualquer Imagina que agora tinha aqui outro capacete Chegava a outro capacete Espetava no outro capacete E tenho sempre um conjunto de câmara de ação Suporte e microfone Com qualidade razoável Para poder fazer os meus vídeos Fazer as minhas Meus vlogs Que eu não faço Não faço Não sou muito fazer vlogs Ou até mesmo se eu quiser Colocar assim Assim E depois Arranjar aqui uma superfície mais porreira Virava o microfone para mim Que o microfone é moleável E agora conseguia falar para a câmara de ação E ter som Vídeo E um suporte Tudo portátil E em segundos E este é aqui O meu magnífico setup portátil E se vocês ainda não viram O unboxing deste produto Fica aqui o link Para vocês poderem ir ver Acho que vai agora revolucionar Ou já tem revolucionado aqui O meu canal E a forma como eu Posso usar vários capacetes Sem ter que estar a colar Coisas nos capacetes Portanto Se vocês estiverem interessados Câmara de ação Vocês adquirem uma A Dangle O Gripper Mount Também Acho que são 49 dólares Não é barato Mas para a versatilidade Que me proporciona Estou bastante satisfeito E comprei dois microfones destes Acho que é 6 euros Cada um deles E também está a funcionar Perfeitamente Se vocês gostaram desta opção Já sabem Não se esqueçam Subscrever o canal Ativar o sininho Partilhar Comentar Deixar os vossos likes Que o vosso amigo Speedfire PT Assim Com uma rapidez destes Fui